Vamos continuar vendo mais um pouquinho. Parado na porta, na garagem, olha isso. Olha só, só saíram homens, saíram vários, porque tinha motorista e vários homens. Não são caras pequenos, são caras aí, ó, grandes, todos tatuados, etc. Todos eles equipados com máquinas profissionais. Eu queria agradecer, eu vi na imagem o Amaral, vi o Léo, vi várias pessoas, além do nosso segurança, que tiveram a coragem, porque você tem que ter coragem pra ir lá, entendeu? E tá, pô, olhando ali pros caras pra mostrar o seguinte, olha só, vocês não vão entrar aqui não. E você perceba, Vivi, que a única menina que aparece, ela tá de boné, de óculos escuro e o tempo inteiro abaixada e fugindo da imagem da câmera. Sim. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Ela, inclusive, quando passa em frente à câmera do outro lado, ela abaixa pra não aparecer na câmera. Põe play, por favor, se vocês puderem depois. Eu não sei se tá pausado o vídeo. Olha isso, olha isso, ela vai passar agora debaixo da água. Olha lá, ela se abaixa de novo, porque tem uma câmera ali na frente. Ela tá o tempo inteiro, óculos escuro, boné e sem aparecer em momento algum. Ela foge o tempo inteiro, não só dessas câmeras, como das outras. Os nossos funcionários, sendo fotografados, eles pararam na garagem. Gente, é muita petulância. Parar do outro lado da rua já é um absurdo ficar fotografando e vindo pra frente. Agora, parar na nossa garagem, impedindo quem quisesse entrar ou sair. Agora, um detalhe. Ontem era, pra eles, um dia onde eu estaria trabalhando. Só que, por sorte minha, eu não sei o que aconteceria comigo, não sei o que esses caras me provocariam, não sei o que eles fariam comigo. Ontem é quinta-feira, que é o dia que eu não vou trabalhar. E aí, Vivi, depois que eles viram o programa começar e etc., eles saíram. É importante dizer que as pessoas do programa me ligaram morrendo de medo, com razão, intimidadas, tremendo no telefone, ansiosas, assim, nervosas, porque não sabiam o que ia acontecer. Isso aí tem um nome, tá? Isso é agressão psicológica. É uma ameaça psicológica. É isso que essa empresa está fazendo. Nós temos que ter o direito de fazer críticas a empresas. Isso é convivência democrática. E não ter um bando de sem noção na frente da redação fazendo esse tipo de achincalhe. É um absurdo isso. A ABI já se manifestou, daqui a pouco a gente vai ler a nota sobre isso. Não sabia o que ia acontecer. E aí, coincidência ou não? Coincidência ou não? Pouco tempo depois, eu deixei de ir na natação. Quinta é o dia que eu nado e eu tenho um campeonato esse fim de semana que eu ia tentar voltar, da minha mão quebrada, não sei o quê. E aí, não consegui ir nadar, porque eu não ia sair de casa. E na minha casa tem uma piscina pequenininha. Eu falei, não, vou botar aqui um elástico que eu prendo em mim e fico nadando parada. A piscina tem cinco metros de tamanho, é um tanque ali. Comecei a nadar para, logo depois, aí, meia hora depois, para um helicóptero em cima da minha casa. Um helicóptero. E aí, ele fica parado, parado um tempo e eu nadando. Eu falei, caraca, não é possível, esse cara não vai embora. Eu olho para cima, ele está virado de lado, os caras olhando para dentro da minha casa. Aí, eu falei, vou fotografar. Saí da piscina, peguei o celular. Quando eu pego o celular e aponto, os caras pegam e vão embora. Entendeu? Pode ser coincidência? Pode. Nunca parou um helicóptero em cima da minha casa. E parou exatamente depois dessa intimidação que os caras fizeram. Agora, eu vou pegar e mostrar como esses caras estão tão, assim, atabalhoados nessa intimidação que eles estão nos fazendo, que eles estão trocando os pés pelas mãos o tempo inteiro e eles estão produzindo prova contra eles. Sim. O tempo inteiro. Primeiro, foi pegar três segundos de um discurso meu e falar que eu disse uma coisa que eu não disse. Isso está tudo gravado e isso tudo vai ser usado contra eles. Segundo, eles, ontem, quando isso aconteceu, a gente recebeu solidariedade de todo mundo. Aliás, eu queria agradecer, primeiro, o atendimento que eu tive na Polícia Civil de São Paulo. Novamente, eu já fui ameaçado algumas vezes e a Polícia Civil de São Paulo sempre foi de uma atenção, de um cuidado e de uma celeridade, de uma velocidade para me ajudar gigante. E veja, Vivi, veja, e eu faço questão de falar isso aqui, que eles, quando liguei ontem, eles estavam, num momento, assim, arrasados. Porque um dos delegados, amigo de todo mundo, já aposentado, Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, amigo de todos eles, morreu há poucos dias atrás assassinado na rua, na Zona Oeste, quando estava caminhando com a esposa dele, também policial, Ana Paula. Então, assim, num crime babo, dois garotos de moto foram assaltar, eles reagiram aos dois policiais e ele tomou um tiro e morreu ali na rua. Estavam todos arrasados. Eu queria deixar aqui, aproveitar o espaço, não só para agradecer a Polícia Civil, mas para prestar minhas condolências e minha solidariedade à Ana Paula e dizer o quanto eu lamento um policial civil caminhando na rua ter morrido em serviço. E agradecer, novamente. E agradecer à Polícia Federal, também, que está sendo de uma tensão, assim, absurda, enorme, e tendo todo o cuidado que um caso como esse merece. Mas veja que a gente está colhendo todas as provas. E ontem, quando teve uma multidão de apoio a nosso favor, teve ministro, deputado, teve personalidades, empresários, teve pessoas de todos os meios fazendo posts, se posicionando, dizendo que era um absurdo, acionando as esferas competentes, até, é importante dizer, no site da Fatal Models, que usou o clube do Vitória de uma maneira, assim, se eu torço para o Vitória, eu ia estar revoltado hoje. O Vitória não tinha nada a ver com a história. O Vitória não tinha sido citado, foi num jogo do Botafogo e Corinthians. E aí, a Fatal Models, para querer, ali, intimidar, fez um post junto com o perfil do Vitória. E carregou o Vitória para a lama. Carregou o Vitória para a confusão. E aí você entra, o Pedro Marcela, que é o nosso analista, entrou para fazer uma análise dos posts e dos comentários. Pasmem, que eu nunca vi isso na vida. 100% a favor do ICL. No post deles. No post deles, no post no Vitória. Eles falaram, olha, o que vocês estão fazendo é um absurdo, vocês estão deturpando tudo que o Eduardo falou. O Eduardo não falou nada disso. Eu assisti, eu torço por Vitória, mas vocês não podem fazer propaganda de prostituição para criança, porque tem horário para as coisas todas, tem pessoas que não entendem. Uma criança de seis anos, de oito anos, não entende. Mas, assim, chuva de comentários. Quando teve o negócio do caminhão, aí explodiu os comentários contrários com o absurdo que eles estavam fazendo. No desespero, o que eles postaram? Eles postaram, põe na tela, que aquilo não tinha nada contra o ICL, que era uma campanha que eles estavam fazendo, que ia passar por São Paulo inteiro e que tinham decidido começar pelo ICL. Olha só, hoje iniciamos a campanha para defender a dignidade e a legalidade da profissão e combater as mentiras ditas pela Fatal Modus. A mentira que a gente disse é que eles anunciam em horário de classificação livre para as crianças. Tem zero de mentira. Nos últimos dias, fomos de graves acuvações do ICL, que nos chamou de máfia, outra mentira, e vão ser processados por isso. E disse que exploramos trabalhadores, que é completamente falso. E quem está dizendo que explora trabalhadores não é o ICL, tá? São várias mulheres que trabalham com a Fatal Modus, mas a gente não quer nem entrar nessa seara, porque não é sobre isso que a gente falou. A gente falou sobre a propaganda. Na nossa plataforma, o pagamento é direto. Nossa ação, que eles falam, a campanha que eles estão fazendo, nossa ação começou em frente ao ICL e percorre as ruas de São Paulo, sempre de forma pacífica, promovendo diálogo e respeito. Vamos ver, isso eles falaram para o público, no desespero, porque sofreram a pressão. Só que aí, nessa tentativa de nos intimidar, eles fizeram uma notificação extrajudicial. O que é uma notificação extrajudicial? É uma ameaça, a grosso modo. A ameaça é um pré-processo, gente. Uma notificação para você revisar alguma coisa, se você não quiser ser processado. Valor jurídico nenhum. Então, eles fazem uma contínua assim, a gente vai processar vocês, não sei o quê, mas é um documento oficial, porque é assinado por eles. Então, vale como prova. Na notificação, onde eles citam todos os jornalistas individualmente do ICL, para botar medo nos jornalistas do ICL, olha o que eles escrevem em relação a essa campanha que percorreria São Paulo inteiro. Põe na tela. Aí, os caras, eles se atrapalharam. No dia de hoje, dia 27, erraram a data, de tão nervosos que eles estão, erraram a data que foi ontem, eles colocaram a data errada na notificação. A Fatal Model enviou um caminhão à sede do ICL com o intuito de protestar. Vírgula. Então, eles admitem que não tinha campanha nenhuma. Não tinha campanha nenhuma. E detalhe, protestar... Exato. Na notificação, eles dizem que não fazia parte de uma campanha. Eles foram protestar. Eles estão... É o que o Eduardo está falando. Eles estão produzindo provas contra eles mesmos. Que coisa... Enfim. De forma silenciosa. Protestar de forma silenciosa tem nome. Protestar de forma silenciosa tem nome. É intimidar. Os caras saíram. E o bom é que a gente tem todos os vídeos com câmera de 4K. Com câmera de 4K. E ficaram uma hora ali na frente. Um monte de homem tatuado. Fotografando a sede. Todo mundo no ICL desesperado. Os caras fotografando a sede. Fotografando as pessoas que estavam ali na frente da sede. Sim. Em momento algum foi enviado para que fosse realizar a intimidação. A intimidação foi feita. Parou o caminhão. Um monte de cara do lado de fora. Marmanjo tatuado tirando foto ali da empresa. Uma hora parando na porta. Na garagem do ICL. É uma coisa mais absurda que a gente já viu. Aí o que eles dizem no outro item. Que eu separei aqui da notificação judicial. Não foram proferidas ameaças. E sequer tiradas fotos ou coletadas imagens profissionais. Mentira que aparece no vídeo. Aparece no vídeo várias vezes. Não foi uma não. Várias vezes. Pela senhorita. Vive a Mesquita. Foi dito isso. Com razão e certo. Inclusive estávamos com membros para dialogar. Ninguém tentou dialogar. Nenhuma. Está tudo filmado. Ninguém tentou dialogar. Ninguém tentou dialogar. Então eles estão produzindo provas o tempo inteiro contra eles. E aí eu queria falar uma coisa, Vivi. Que é o que mais me surpreendeu ontem. Pode botar eu e Vivi na tela, por favor. Que eu quero que as pessoas prestem atenção nisso que eu vou falar. Ontem foi um dia para eu pensar muito. Pensar sobre muita coisa. Do que está acontecendo no Brasil. Sobre as lutas que a gente tem. Sabe? Para ver. E isso me deixou assim num ânimo. Que as pessoas não têm ideia. A Ju chegou e falou. Cara, era para você estar aqui em casa morrendo de medo. Eu nunca te vi tão assim animado. Com tanta garra. Porque eu não tinha noção. Da força. De luta da nossa comunidade. Eu sempre falei da força da nossa comunidade. Mas da força de luta. Vivi sem a gente pedir. Sem a gente pedir. O perfil da Fatal. Todos os posts foram assim encharcados de comentários. Falando vocês não têm direito de fazer isso. O ICL está correto. Ele está fazendo uma crítica. Vocês estão deturpando os fatos. Vocês estão editando o vídeo de uma maneira criminosa. Mas uma força de comunidade. E sabe o que mais me impressionou? E eu queria que todas as pessoas que estão nos assistindo, apesar de serem 8h20 da manhã e não é o nosso horário de pico, mas tem muita gente nos assistindo. Eu vou até falar para vocês quantas pessoas estão assistindo. Com certeza mais de 20 mil pessoas nos assistindo. Aqui. 30 mil pessoas nos assistindo. Então preste atenção no que eu vou falar. Sabe o que eu mais fiquei escandalizado no dia de ontem? E digo isso de verdade. Não digo isso para provocar. Porque é o seguinte. Eu não esperava nenhuma menção de solidariedade. Nenhuma para o ICL ou para o Eduardo Moreira de ninguém, vamos supor, da chamada direita. Das pessoas que defendem a moral, dizem que defendem as crianças, que ficaram horrorizadas com o kit gay que nunca existiu, com a mamadeira de não sei o que que nunca existiu. Mas eles dizem que a grande preocupação deles é com as crianças. É o que eles dizem. Que a grande preocupação deles é com as crianças. Aí tem o lance daquele filme que eles promoveram. Parece que é um filme bom mesmo, que fala de tráfico de crianças, não sei o que. Eles ficaram horrorizados, que a gente tem que defender as crianças. A Damares fala que tem que defender as crianças. Os pastores, o Malafaia. Todo mundo fala o tempo inteiro. Criança, 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 criança. Vivi não teve uma postagem. Não é defendendo o Eduardo do ICL, que isso eu sei que eles não vão fazer. Porque aí entra na esquerda, direita, não sei o que político. Não teve uma postagem condenando propaganda de prostituição para crianças. Olha que loucura. Não teve uma postagem de nenhum delegado não sei o que, que é deputado, né? De nenhum pastor não sei o que que seja deputado. Não teve de pastor Marco Feliciano. Não teve postagem de Sionis Malafaia. Não teve de Marco Duval. Não teve de Damares. Não teve de Michele Bolsonaro. Não teve uma postagem. Uma postagem defendendo as crianças e dizendo só o seguinte. Nós também somos contra propaganda de prostituição para crianças. Nenhum. Eu fiquei, assim, horrorizado com isso. Porque eu falei, contra isso, eles vão falar. Até porque o público de direita, todo, todo o público de direita, abraçou essa crítica nos grupos bolsonaristas, viralizou esse vídeo. E todos eles falando, nisso o Eduardo tem razão. Porque a gente tem ali uma diferença ideológica. Mas ele falou, nisso o Eduardo tem razão. Mas nenhum se posicionou. Eles não estão nem aí para as crianças. E para finalizar minha participação, e eu não vou nem conseguir falar da segunda coisa que eu gostaria de falar, que é um áudio sobre Betis, que me chocou e acabou com o meu dia. E eu vou pedir para Vivi passar depois para vocês. E eu já deixo aqui meu testemunho de choque total. E mais um caso que mostra, assim, o pandemônio que virou esse negócio de Betis. Mas o outro comentário que eu queria fazer, ainda sobre ontem. Vivi, nós fomos atacados de uma maneira, assim, inédita, como sede, como sede nos últimos anos, eu acho, no Brasil. Por um grupo que está mostrando que não tem nenhum limite. Nenhum veículo da grande mídia deu uma nota sobre isso. Eu tenho certeza que se o Cato Barcelos, com aqueles programas que ele faz de denúncia, de crítica na Globo, se ele sofre uma ameaça dessa, a gente ia gastar metade do programa de manhã condenando isso. Se o Estadão sofre uma ameaça dessa ali, com reportagens que eles estão fazendo de denúncias, a gente ia gastar metade da manhã falando sobre isso. Cada vez, e eu estou falando isso, não é para promover ICL sobre isso, é uma indignação, de arrepio de verdade, de tristeza de verdade, para dizer que não teve uma nota. Nada. Porque foi um ataque à imprensa. Não teve ninguém falando o seguinte, o que aconteceu no ICL. E podia até escrever, nós não concordamos com o ICL, nós já sofremos ataques do ICL ideológicos, porque eles são contra o que a gente faz. Podia falar o que quiser. Mais o que foi feito, ainda não sei. Podia ter o mais. Não teve nada. Eu cada vez fico mais desacreditado do papel da mídia. E chego à conclusão, e chego à conclusão, que realmente no Brasil, se pagar, você consegue ou colocar, ou tirar a matéria que você quiser da grande mídia. Se tiver dinheiro suficiente, você consegue ou colocar, ou tirar a matéria que você quiser. Porque como assim, não teve nada na grande empresa. O assunto que foi falado no Brasil ontem, ministros falando, deputados falando, não teve um post meu que não tivesse mais de meio milhão de visualizações. Entendeu? Todos os outros também. Mais de 90 mil likes o post original. Um caminhão parado no negócio. Nenhuma postagem. Nem das pessoas que defendem, em tese defendem as crianças, defendendo e condenando propaganda para o público infantil. Nenhuma postagem sobre isso. E nenhuma nota da grande mídia falando que condena o que foi feito. Não precisa nem dizer que gosta do Célito, que não gosta mesmo. Mas só que condena. Só isso. Entendeu? Porque a gente faz. Eu tenho certeza que com toda a nossa diferença ideológica, a gente defenderia os jornalistas, sabe? E se colocaria contra um ataque aos outros órgãos de imprensa, aos outros veículos de imprensa. Então, isso é um absurdo. E eu queria aplaudir a iniciativa e dar essa má notícia para Fatal Models e má notícia para as pessoas que simplesmente poderiam ter falado no começo. Olha só. É uma crítica válida. A gente está preocupado com realmente isso não expor para o público infantil. E a gente vai tomar as medidas necessárias. Era só isso. Era só isso. Era só isso. Eles se meteram numa briga que é péssima para eles porque eles estão fazendo uma coisa errada. O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite isso. Mas a gente vai receber o pastor Henrique Vieira que está entrando com um projeto de lei para proibir qualquer propaganda de sites de acompanhantes em eventos esportivos e nas ligas esportivas. Então, eu aplaudo de pé a iniciativa do pastor Henrique. Esse é o pastor que está preocupado com as crianças. O único que eu vi até agora. E deixar alguns agradecimentos aqui à deputada Jandira Feghali, um agradecimento ao ministro Paulo Teixeira, um agradecimento ao secretário Rodrigo Hollenberg, um agradecimento ao Juliano Medeiros, um agradecimento à Natália Boulos, um agradecimento à Manuela Dávila, um agradecimento a tantas pessoas que ontem passaram o dia me ligando e se colocando à disposição para ajudar porque não toleram isso que aconteceu com o ICL. Então, agradecimento a todos eles e a minha, assim, surpresa e indignação com nenhum deputado do campo conservador ter se colocado contra as propagandas de prostituição para as crianças que todo aquele resto do negócio era boato, falavam o quê, kit gay, tudo era boato. Quando aparece um fato, ninguém se posiciona. Quando aparece um fato, ninguém se posiciona falando, olha, eu sou contra a propaganda de prostituição para público infantil em programa de classificação livre e vou apoiar qualquer projeto, qualquer projeto que proíba esse tipo de propaganda. Ninguém. E a minha, assim, tristeza, tristeza de não ver nenhuma nota na grande mídia condenando o que a Fatal Models fez. Não precisa nem falar de apoio à ICL, não precisa nem usar a palavra ICL, mas condenando o ataque que aconteceu ontem. Eu, infelizmente, queria falar sobre essa outra questão das apostas, mas eu tenho horário lá para me encontrar com os delegados que estão gentilmente me recebendo para ajudar a gente nesse caso. Eu queria agradecer muito, muito, muito a comunidade ICL. A força de luta dessa comunidade é brutal e simbolicamente aquele irmão que foi para a porta do ICL, porque isso tem muita força para mim. Simbolicamente, isso tem muita força para mim. Isso tem muita força. Num momento como ontem, minha família preocupada, meus pais preocupados, meus filhos preocupados, a Ju preocupada, e eu sei que a família de todos vocês no ICL, preocupadas com vocês também, porque estão todos nesse mesmo barco, entendeu? E eu queria agradecer no nome daquela pessoa que foi ali para a porta do ICL, na figura daquela pessoa, a toda essa comunidade que não tem medo da luta. E hoje eu tenho certeza que a gente vai conseguir ainda fazer muita coisa pelo nosso país com essa comunidade. Então, um abraço muito grande, um beijo muito carioso para vocês e a gente vai se falando. Por enquanto, eu daqui de casa. Ah, e só ontem eu falei que muitas pessoas me param na rua para me abraçar e eu adoro isso, eu abraço. Nas próximas semanas, eu vou ter que ser mais um pouco distante na rua. Deixa eu resumir aqui a treta da Fatal Model para o nosso querido Carlos Canuto, pedindo para vocês aí pics, superchats, contribuições, gente. Estamos zerados aí de ajudas de vocês. Esse caso está tendo uma grande repercussão. Falei com o Eduardo, falei com o Leandro Demori ontem, e é importante a gente manifestar solidariedade pelo que o Eduardo acabou de pontuar aqui. é um ataque ao jornalismo. O Eduardo Moreira fez uma crítica neste mês ao fato das propagandas da Fatal Models como se fosse um Uber de acompanhantes sexuais estar serem vinculados em jogos de futebol com classificação livre, voltados para crianças. As crianças podem assistir jogos de futebol e serem impactadas por essa propaganda. O Eduardo fez essa crítica e teve um caminhão da Fatal Models parado, parado na frente do ICL em uma clara ação de intimidação. É muito importante a gente, nesse momento, gente, e eu acho o trabalho do ICL incrível, mas é evidentemente que a Folha Democrata também faz um outro trabalho, mas é muito importante que a gente se una nesse ponto e sim que a gente traga também a live que está rolando no ICL agora. Vou passar inteira, evidentemente, mas vamos ouvir o Eduardo e daqui a pouco eu vou mostrar esse vídeo que ele mencionou. Vou abraçar ninguém, porque a gente sabe como acontecem esses atentados, esses atentados, que são pessoas que às vezes fingem que são amigas e etc. Então, vou ficar mais reservado em casa, não vou estar dando palestras, quem atende meu WhatsApp não sou eu, vai ser a minha equipe exatamente para ninguém me fazer nenhuma ameaça direta, então, com todos os cuidados que eu tenho que tomar esses dias, tá bom? Vivi, meus amigos e amigas, um beijo para vocês, mantenham-se aí também firmes, com cuidado, atentos, contem comigo e com a nossa equipe do jurídico para o que precisar e saibam, a gente vai para a luta, a gente vai para a luta e eu queria aqui, eu sei que tem vários promotores e promotoras, tem vários membros do Ministério Público que nos assistem aqui, vem cá, vocês, a gente precisa de vocês, o Ministério Público existe para isso, a gente precisa que vocês entrem com representações, a gente precisa que vocês denunciem, a gente precisa que vocês tomem alguma atitude com essa intimidação que aconteceu com o ICL e também contra a propaganda de prostituição para o público infantil, repito, nada contra a prostituição, nem a favor, nenhum moralismo, a minha solidariedade às mulheres, às homens, às pessoas trans que estão nessa profissão e eu sei que sofrem violências de todo o gênero, o Brasil é um dos países do mundo que mais mata prostitutas, pessoas trans e travestis e todo tipo de pessoas que, enfim, levam profissões que são marginalizadas pela opinião pública. Entro toda a minha solidariedade a vocês. Agora, a minha veemência e a minha indignação para a propaganda de coisas que crianças não deveriam estar assistindo, como coisas de dupla penetração, beijo marrom, face fuck, essas coisas não podem aparecer para crianças. Um beijo para vocês e eu estou partindo, gente. Um abraço. Espero que seja só partindo para a PF e voltar. Espero que seja só isso. Obrigada. Rapaz que o Eduardo Moreira menciona, gente, que fez o protesto, é esse aqui. Está no Instagram dele. Vamos ver junto. isso aqui, o que rolou. Eu gostaria de observar que é bastante pertinente, pelo menos na minha cabeça, fazer uma observação a respeito do jornalismo e a respeito de ideologia. Não existe nenhuma atividade humana que não tenha ideologia. A questão que importa é o quão excludente é a sua ideologia e o quão inclusiva é a sua ideologia. Baseado nisso, você não pode ser covarde e intimidar alguém que tem ideias diferentes da sua. Eu acho que preservar a integridade do jornalismo do ICL é uma atitude de toda a sociedade constituída. Então é isso, gente. Somos todos Eduardo, o ICL é um ideal, Folha Democrata é um ideal, somos todos um ideal. Hoje eu fiz um mix aí de editorial e react a live que está rolando a live que está rolando lá do ICL. Daqui a pouco, acho que eu vou ver se eu trago também mais alguns comentários. Teve esse comentário do Calejom, não sei se... Ah, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, só mais um pouquinho para a gente ver isso aqui, o que está rolando lá. Um caminhão na porta não é uma tentativa de intimidação que vai fazer com que a gente pare de fazer o trabalho que a gente tem que fazer aqui. Entende? Gente muito mais poderosa já tentou fazer isso e como eu vejo duas coisas. A primeira, o que o Edu falou, isso torna a nossa comunidade mais coesa, mais disposta a defender o projeto de nação e de emancipação popular e de pensamento crítico que a gente tem como meta no ICL. E em última análise, isso não vai parar. Não importa o que aconteça, isso não vai parar. Não vai parar porque a Fatal Models ou porque um determinado político ou porque alguém que tem dinheiro investido em BET. O que quer que seja extremamente nocivo para o Brasil do capital financeiro, do mercado financeiro, considerando a atuação do presidente do Bacen, a BET, a propaganda de prostituição para crianças vai ser combatido. Doa a quem doer. Agora, claro, sempre utilizando os meios legais e sempre utilizando estratégias legítimas através do jornalismo sério que a gente faz no ICL. Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100,00. No Pix, vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail.com ou no pedrozambarda arroba gmail.com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, até mais. Tchau, tchau. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí